Love and Badly Aí, é mais uma do Ilha do Beat, tá? Você me libertou, por favor fique Quem foi te enganou com essas fãs? Fique com você, eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi te enganou com essas fãs? Fique com você, eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Tô cabeçando os céus, pés no chão Quando eu te vejo assim, tu não tem total intenção Tu defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, o meu jeito de viver Apagam quantas coisas aconteceram em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vírus, sabe? Ela não acha que eu tava com planta História do carro, nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi te enganou com essas fãs? Fique com você, eu tive meu valor Com você, eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Meu amor livre Sobe a montanha, aqui no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh morena, eu diga quando você me entende Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não curar Você não mensura O bem que você me faz Me engana Você se olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Teste já chega lá Sempre tem como e eu tento acompanhar Na bestinência eu digo paciência É tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepia Salve na montanha Aqui no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar De arrepia Salve na montanha Aqui no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava olhando o vale parado Olhei pra ela, pensei Fazer isso que aqui pra ela Você quer pra ela, viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Não salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos Sou inimigo do fim Sabe que eu sou correrico Nas as quilometragens Me dá pena de mexer Se quiser que eu tô afim Mas o que eu engano BIT CARALHO, ZOLANÇA BRABA Nós aterrou no Kama Sutra Aparia e eu não mato, quebra a cama dessas puta Com isso amiga, me desculpa Perada é pequeno, mas mulher até anda junta Me fiz de leado por um tempo Vou tá subindo, meu amigo Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é que meu pai eu soube Ela que derra com a piroca, perigou meu pau de rama Ela não passa o pão de fogo, então jogou A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Me fiz de leado por um tempo Vou tá subindo, meu amigo Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Ele que não quer relacionamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Vou tá subindo, meu amigo A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Se arrependeu e agora quebrou E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, 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 joga na minha cara E ela joga, 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 joga na minha cara E ela joga, 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 E ela joga, joga, joga na minha cara, que eu pego dela, volta de uma dentar E ela joga, joga, joga na minha cara, ela volta de uma dentar E ela joga, 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 joga na minha cara, que eu pego dela, volta de uma dentar Mas esse é o italiano que te paralha o solo da prata Mas esse é o italiano que te paralha o solo da prata Fica perto de todo lugar de certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto, paciência O meu conhecimento é minha restação Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado Com coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperto bem, eu morro como o mar O meu desarrumador que nem sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turista Meu mundo tá fechado pra licitação Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim não vou trocar de roupa É minha lei, eu coloco meu calcato, os acertos, meus pecados Ninguém pega o cá, mas depois que eu já paguei Eu tenho o beijo, eu me falo, eu me imagino casa Depois que eu já me lembro do que eu desenho Coisas que eu sei, tô guardo mais na renda, mas nem o que é lugar Coisas que eu sei Eu compro um aparelho, se eu não sei usar Mas já comprei Mas esse é o engano, o pente, o olho é pra boladão Mas esse é o engano, o pente, o olho é pra boladão Mas esse é o engano, o pente, o olho é pra boladão Mas esse é o engano, o pente, o saco, a topo, a cor Mas eu mexo, mas me afundo em mim Eu amo o cenário, do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô lá Coisas que eu sei, as noites ficam claras Vai adivinhar Coisas que eu sei, são coisas grandes Mas esse é o engano, o pente, o olho é pra boladão Coisas que eu sei, o pente, o olho é pra boladão Puxa o palo e fique raparinha Vai lá, já, um, e não, e não, e não, e não Soja, cás, te dance, por mim Não need no hat, oration, halleration In this dance arena, getting percolated While you're waiting, soja, cás, por mim A noutinha fui do pai de todas as melas Sou sapeca, tudo lucu careca E anjo, vou pegar, nós de novelas Mas dentro do meu barraco, ela solta perereca Então trepa, 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 trepa Leva, leva só fudê Pode me picar de barco mesmo A cara de saber Joga perna por cima Vai, onzinha, vai, fudê Então lleva, leva, leva Vai, onzinha, vai, fudê Então lleva, lleva, leva Vai, onzinha, vai, fudê Vai, onzinha, vai, fudê Então lleva, leva, leva O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?